Uma prática importante para quem lida com produção de leite é o melhoramento das pastagens. E hoje nós mostramos para você como fazer a técnica da sobresemeadura. Um método simples na hora de fazer, mas muito eficiente na busca pelos resultados. Hoje nós estamos demonstrando a técnica da sobresemeadura que a gente utiliza, que nada mais consiste do que a gente implementar novas variedades de forrageiras em cima de variedades já existentes. Ou seja, aqui nesse campo nós temos a Emartia Flórida implantada, que é uma pastagem perene de verão. E nós estamos sobresemeando com pastagens anuais de inverno. Ou seja, estamos utilizando nesse momento somente azevem, mas pode ser utilizado sementes de aveia, azevem e até os trevos que podem ser utilizados nessa técnica de sobresemeadura. Tem alguns segredos básicos que a gente preconiza e acha muito importante ser comentados, que são o seguinte. Primeiro, nós temos que ter um campo, ou seja, um campo que vai ser sobresemeado rapado, ou seja, bem pastoreado, com pastoreio pesado, para que abra espaço para a germinação dessa semente que está sendo lançada em cima desse campo. Segundo, a gente tem que ter uma umidade relativa do solo, ou seja, uma umidade de solo que permita a germinação o quanto antes dessa semente. Ou até mesmo a incorporação dela no solo, já que a incorporação da amena vai ser feita através do casco, ou seja, pisoteio dos animais. E a terceira parte que a gente preconiza em dar ênfase também é a lotação animal que deve ser colocada em cima desse campo após ser feita sobresemeadura. A gente utiliza uma unidade animal ou um animal, não precisa ser unidade animal, pode ser até novilhas ou terneiras, para cada 100 metros de campo sobresemeado. Ou seja, aqui nesse nosso piquete, aqui nós temos em torno de 600 metros quadrados, nós vamos utilizar seis novilhas durante um dia, fazendo o pisoteio em cima desse campo aqui, para que seja feita a boa incorporação da semente.